Mulheres de Deus que estão aqui, prestem atenção Ainda hoje uma profetisa do cão, que profetisa do cão? Uma mulher aí, sem dono, sem eira, sem beira Me parou ali atrás pra dizer Ei, o pastor profetizou que isso aqui vai ser um estado de fogo Um país de fogo Eu disse, foi Vai nada, não vai passar dessa cidadezinha de fogo Você tem Um calcanhar de Aquiles Um ponto fraco Eu fiquei parada olhando pra infeliz Ela disse, é só tocar no teu casamento Destruir teu casamento E isso tudo aqui acaba Tá amarrado, satanás Meu casamento é de Deus O meu marido foi Deus quem me deu Caramba, bacana Mulheres que estão aqui, olha pra mim Tá em crise conjugal na tua casa Para de ouvir profeta e profetisa do diabo